Obrigada, senhor presidente. Cumprimento vossa excelência, os colegas aqui presentes, os funcionários, as pessoas que nos acompanham pela Rede Alesp. Estamos de volta ao plenário, porque o trabalho não parou. Esse é um ponto que tem que ser destacado. Estamos de volta ao plenário, que é um espaço importante de manifestação, de divulgação das ações dos deputados, de diálogo, de debates, ouvir o colega como pensa, reformular convicções. Então, eu até defendo que o plenário não deveria ficar fechado dois meses. Eu sinto realmente muita falta desta oportunidade de falar e ouvir. Muitos foram os acontecimentos desse período de recesso, repito, do plenário, mas não da casa. E muitas são as minhas preocupações, em especial, na seara da saúde. Hoje levantarei alguns tópicos. Vou iniciar por um que tomou as redes na semana passada. E eu, no final de semana, entrei em contato com várias partes, pessoas da região, para tentar entender o que está acontecendo. E, para isso, eu peço para colocar as fotos na tela. Essas fotografias são do Hospital das Clínicas de Bauru. Percebam, senhores, que é um hospital pronto, é um hospital com toda a estrutura, é um hospital que tem 11 andares. Esse hospital nasceu da decisão da USP de criar o curso de medicina em Bauru. E, para o curso de medicina funcionar e outorgar os diplomas aos graduados, é necessário ter uma atuação em um hospital. No caso, esse hospital existe juridicamente. Houve uma deliberação do conselho universitário. Houve alguns acordos entre a USP e a Secretaria da Saúde, criação de grupos de estudo, grupos de trabalho, para colocarem o hospital em atividade. E também houve cancelamento desses ajustes. E a situação hoje, juridicamente falando, está absolutamente indefinida. Obviamente, teríamos que ter algumas horas de debate jurídico para entender o que está acontecendo. Porém, a questão que nos compete, peço para colocar o vídeo também, eu vou só terminar aqui, já vamos ouvir, é tentar entender por que o governo do Estado, por que o governo do Estado, não envida todos os esforços para encontrar um caminho jurídico para colocar esse hospital em funcionamento. Eu não sei se seria uma administração direta do Estado, se seria a modalidade de OS concedida pelo próprio Estado, se seria transformar um hospital em autarquia, como são os outros HCs, e aí a USP administraria, ou diretamente, ou por meio de organização social. O que me parece inconcebível, e a população de Bauru está ressentida e até revoltada por isso, é termos um prédio de 11 andares pronto, com camas hospitalares, então o prédio não está vazio, num período de pandemia, e esse hospital não é utilizado, e não tem um plano para a operação desse hospital. O promotor de justiça local promove já, desde o ano passado, uma ação para obrigar que o hospital seja colocado em funcionamento. O objetivo desse promotor é que a população tenha mais acesso à saúde. Mas há um outro problema, tem uma turma praticamente caminhando para o final do curso de medicina, e sem um hospital em operação, a turma não pode nem tirar o seu diploma. Então nós estamos diante de uma situação bem complexa. Eu peço, por favor, para passar o vídeo do promotor. Eu estou aqui na clínica cirúrgica 2. Vocês vão ver que ela foi fechada, infelizmente. Estou com a chave. Olha lá a situação. Vou ver se eu acendo a luz aqui. Tem um interruptor aqui. Aí, olha. Olha a situação. Estou finalizando, presidente. Olha como é que o Estado trata os leitos. Olha a situação. Isso aqui, 17 leitos fechados. 17 leitos fechados. 17. O Estado diz que está ampliando. Hoje é dia 29 de janeiro de 2021. Então é importante que isso aqui fique registrado. O Estado cortou milhões dos hospitais aqui. E naturalmente isso repercute na falta de profissionais e na necessidade de cortar. Uma clínica cirúrgica inteira, uma ala inteira do hospital de base. Que é o hospital tradicional aqui da DRS-6. Responsável, a DRS-6 é responsável por 1 milhão e 800 mil habitantes. E está fechada uma clínica cirúrgica inteira. 17. 17 leitos. Eu vou ter que voltar no tema, mas para finalizar. O promotor de justiça, os munícipes de Bauru, a prefeita de Bauru, que inclusive fez pronunciamentos nesse final de semana, pedindo uma solução. E eu, neste momento, nós não somos vassalos de Bolsonaro. Quando Bolsonaro acerta o elogio, quando ele erra, eu critico. Quando o governador acerta o elogio, quando ele erra, eu critico. Então, o discurso com e contra Bolsonaro, ele não responde todas as dúvidas. Eu trago respeitosamente esta situação que eu considero gravíssima, neste ambiente de democracia, pedindo ao governo uma solução. E eu não quero que a resposta do governador seja que eu, a prefeita, o promotor, seríamos vassalos de Bolsonaro, ou, como o doutor Gabardo falou desse promotor, e aqui fica a minha solidariedade a ele, que ele seria um promotor da doença. Ele é um promotor de justiça e merece todo o nosso respeito. Obrigada. 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 Obrigada.